Bom dia, estamos na Réveira 15, final de agosto, j'envei amanhã, não dava-se vante, o vante dava haste, noro haste, e chegámos aqui ontem, às 11h da noite, e hoje de manhã, ao rodo, passeio do haste. Leima a imprevisir, impressionante, a gente já está aqui, agora a gente vai se matar um padrão. Se vai se matar, está às condições da hora, mas não vai ser às condições ideais de ser já percebido. E pá, quero aproveitar para... Para aproveitar para dizer que o canal atingi mil subscrituros, mil subscrituros, no mundo de Youtube, e diz que a nós não há não, mas para mim, pensar que mil pessoas gostam de ver aquilo que é forte, para mim e amém. Quero agradecer a todos os que subscreveram o canal, a todos os que já fizerem o canal, especialmente em primeiro lugar, ao nosso senhor, a nosso senhor, tudo a sair que me tem dado, para fazer os desportos que gostam, à minha família, e a todas as pessoas que fizerem Porto Conome. O Alder Ferreira, O Alder Ferreira, O Paul Mike, O Alder Ferreira, O meu irmão, O Alder Ferreira, Se você me esquecei de algum, eu posso desculpar desde já, mas, as pessoas que fizeram Porto Conome nos vídeos, ouvindo de mama te viam uma vez comigo, a todas as pessoas do amanheiro dito que já participaram em algum vídeo. Bom, agradecer também à Capa dos Fins, agradecer à Nautico Pascas, à MAP, à Honorote e à Maçanita, a oportunidade da notar e vender os meus artigos, e está na hora de ir para o mundo. E mais uma vez, obrigado a todos os que se inscreverem, já têm muitos pesquitos e a tendência a continuar a subir. O que eu não tenho a noção, principalmente no Canadá e na Amar, que as pessoas e os imigrantes que veem gostem de ver. Por isso, desde já, um abraço para estes tu, vamos com a paz. Já está muito falhado. Está já. Depois de agradecer a todas as pessoas que, de uma maneira ou outra, já fizerem parte do canal, a desvites, como queiram. Agora, claro, agradecer especialmente à minha família, por toda a paciência, compreensão, apê e incentivo. E dizer que, sem eles, não seria a mesma coisa. Nada disso seria, seria o que há vezes, se não fosse o AP deles. E também, agradecer ao Tiago Pacheco, que me tem acompanhado nesse último ano e pouco. Tudo o seu apoio, tudo o seu incentivo, principalmente nesse meu novo projeto de fabricação dos jigs. Foi uma pessoa que sempre me incentiveu e sempre me apaguei e ajudei da melhor maneira que sigo. A ele também, mas muito obrigado. Tudo dito. Está na hora de ir pescar. Mais uma vez, obrigado a todas as pessoas que se inscreverem no canal. Então, antes. Mais uma vez, certo? Estou trabalhando, meu bem-vado. Isso é muito melhor paracular-lo com as pessoas que me sentem. Agora, todos os nossos Unidos nos empurram. Em Guatemala ahdýchando. Existem até 11 metropolitana. Não, 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 não. E aí, já está aí que eu passe 6 de lei, testa de fazer que eu passe 6 de lei. E aí, já está aí. 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 Olha só para isso! Ai, que caras! Hã? Cão de porco, hã? Maravilha! Bacbord! Pulse! Espato, aludite! Espato, aludite! Ha, ha! Vamos para o março! Vamos lá. 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 os animais para dar, porque a gente passou bom. O que é isso? 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 Tiago! Ensina! O que é isso? Muito louco! Não posso ligar, não Mais uma espada. Pode prender essa polma de algum. Alguma trata daqueles. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.